Oi, oi, gente! Cheguei para mais um vídeo e hoje estou muito, muito, muito animada. Hoje nem era dia de gravar, mas eu não tô aguentando de ansiedade, porque, vocês já devem estar vendo no título, comprei a base da Mari Maria, que acabou de lançar, e eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Chegou hoje, fiquei até surpresa, porque hoje é sábado, achei que não ia chegar, achei que só ia chegar segunda. Eu comprei dia 24 e chegou hoje dia 27, chegou muito, muito, muito rápido. Eu comprei no dia 24 e foi no boleto ainda, então o boleto demora ainda para processar e tudo mais. Chegou muito rápido, gente, estou chocada. Na verdade, estou chocada com tudo, com tudo, ai, tô animada, gente. Bom, eu deixei para abrir aqui com vocês, como vocês podem ver, né, não abri ainda, então vamos ver aqui juntas. Se você tá aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Camila Antunes, e esse aqui é o meu canal, o canal da K. Aqui rola muito vídeo legal, muito vídeo de comprinhas, vlogs, dicas, muita coisa legal. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like, que me ajuda bastante, e eu agradeço. Bom, vamos parar de falar e vamos abrir essa base, porque eu estou animada, essa caixa, porque eu estou animada. Ai, caçamba, cadê a tesoura? Até aqui, achei, achei que ia até aqui na cozinha pegar a tesoura, mas ela está aqui. Ai, gente, eu tô muito animada, muito. Eu fico muito feliz quando eu compro algum produto de alguma blogueira que eu acompanho, porque eu sinto que eu estou apoiando uma amiga, sabe? Porque quando você acompanha a pessoa, você se torna amiga dela. Ela não sabe que você é amiga, mas você se torna amiga, você se sente amiga da pessoa. E quando eu compro algum produto de alguma blogueira... Ai, gente, que emoção. Eu sinto que eu estou apoiando uma amiga, e eu fico muito feliz por isso. E, ó, veio a nota fiscal tudo certinho, tá, gente? Veio a nota fiscal certinho, quando a pessoa é contadora é assim, ó. Repara se veio nota fiscal ou não. Ai, que emoção. Ai, gente, que caixa linda. Ai, eu amei. Maravilhosa. Veio bem embaladinho, tudo certinho. Deixa eu ficar um pouco mais pra trás aqui, pra pegar essa caixinha maravilhosa. Gente, que sonho. Ai, que sonho. Eu não sei se eu disse, mas a base lançou no dia 24, e eu comprei no dia 24 mesmo, claro, que eu estava muito ansiosa. Então, eu comprei no dia do lançamento. Tipo, lançou ao meio-dia, eu comprei uma hora da tarde. Ai, ai, que emoção. Gente, estou fazendo um evento para abrir essa caixinha. Gente, que caixa linda. Estou apaixonada. Hum, gente, olha que capricho. Vem tudo certinho. Eu ganhei um brinde. Já mostrava no site, né? Mas eu queria ver pra ter certeza. Eu ganhei um brinde, gente. Eu estou muito feliz. E eu estou chocada com o brinde que eu ganhei. Vocês também vão ficar chocados. Ai, que emoção, gente. Ó, vem tudo bem. Embaladinho. Que capricho, gente. Que capricho. E a base está aqui. Ai, que linda. Meu Deus, que emoção. Gente, você para não, tá? Que eu fico empolgada com essas coisas. E aqui está o meu brinde. Eu ganhei um batom da Mari Maria. Eu já mostro pra vocês, tá, gente? Que eu estou animada pra ver também. Ó, aqui está a base. É a base cover up da Mari Maria. Pra quem não sabe, a Mari lançou essa base. Que é uma versão mais baratinha. Foi R$29,90. E eu ainda tive desconto da primeira compra. Então, vai lá no site. Vê se você tem desconto 10%, tá, gente? Ai, eu fiquei tão feliz. Eu estava doida pra comprar a outra dela. Mas, como lançou essa, falei, eu vou comprar essa primeiro. E aí, depois eu compro a outra. Porque eu estou loucazinha e meses já doida pra comprar a outra também. Vamos abrir. Eu escolhi o tom... Vamos ver se veio no tom certo. MM8. Sim. Veio no tom certo, tá, gente? E eu fiquei meio perdida, confesso. Mas, como a Mari tinha postado um vídeo já testando a base. E ela falou que o dela era MM6. Então, eu pensei. Não vou no 7. Eu vou no 8. Não sei ainda se é a minha cor. Parece ser. O meu medo é ficar muito clara. Vamos abrir. Mas eu acho que não vai ficar, não. Acho que vai dar certinho. Ai, gente, que fofura. E vamos testar agora pra saber se eu comprei a cor certa. Se vai dar certo na minha pele. A minha mão tá escorregando que eu passei hidratante. Gente, socorro. Não estou conseguindo abrir a base. Não sei. Só acontece comigo essas coisas, né? Nem abre. Gente, socorro. Não estava conseguindo abrir a base. Eu não sei por quê. Não sei se tinha gerado uma pressão aqui. Tive que pedir ajuda pro William. Pra quem não sabe, meu marido. E agora eu abri. Meu Deus. Bom, bora lá testar então. Eu vou aplicar com a esponjinha, ó. Aqui tem o aplicador. O bom dessa base é que você aproveita até a última gota, né? Que é aquelas de pump. Você fica apertando, apertando. Às vezes não sai. Te estressa. Eu acho muito chique fazer isso aqui, ó. Ai, que... Será, gente? Que é o meu tom? Eu acho que é. Gente, que base levinha. Sente a base leve no seu rosto. Que delícia. Ai, eu acertei na cor. Que emoção. Nossa amiga, a Mari arrasou. Arrasou muito. Muito, 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 muito. Gente, não estou falando da boca pra fora não, tá? Eu estou sentindo a minha pele até fresca, parece. Sei lá. Tá muito confortável. Como a Mari falou, ela não tem uma cobertura muito alta. Então, ó. Ela fica mostrando as marquinhas de espinha um pouco ainda. Que eu tenho bastante, por sinal. Mas, se eu passar mais uma camada, é capaz de... De... Cobrir melhor, né? Só que eu gosto de base levinha, assim, sabe? Ai, gente. Eu acertei no tom. Estou olhando aqui no espelho pra ver se eu acertei mesmo. Mas acho que sim, viu? Olha. Arrasou, gente. Eu vou passar mais um pouquinho aqui. Nessas bochechinhas com marquinhas de espinha. Pessoa, pessoa. Não deixa as espinhas quietas. Gente, que base maravilhosa. Ela é muito confortável. Eu acho que é a base mais confortável que eu já usei. Nem parece que eu estou de base. Tipo, sabe quando você sente? Não parece que eu estou de base. Você sente, às vezes você passa a base e fica sentindo um pouco carregado. A sua pele. Mas essa eu não estou sentindo nada. Não parece que eu estou de base. E ela é perfeita. Gente, eu amei. A impressão minha tem... Parece que deixa a pele mais iluminada. Boa impressão minha. Eu não tinha passado nada, gente. Só hidratante mesmo. Gente, que perfeita. Eu amei. Nossa, ela seca bem. Eu vou fazer o teste do papel aqui. Pra ver se ela transfere ou não. Porque, né? Eu acho muito importante uma base não transferir. Ó, estou com papel toalha limpinho. Não transfere. Nada, gente. Nada. Ela não transfere. Que perfeita. Que bichinha danadinha essa Mariana, hein? Ficou um arraso, gente. Sou apaixonada. E não parece que eu estou de base. Eu não estou brincando. Gente, tá muito confortável. E ela... Ó, ela seca muito bem. Chocada. Então eu vou concluir a minha maquiagem aqui. Gente, eu tenho meu brinde pra mostrar pra vocês ainda, tá? Fica aqui no vídeo. Continua aqui que... Vamos ver o meu brinde já já. Deixa eu só concluir a minha maquiagem aqui. Estou com a make agora quase finalizada. Uma make bem naturalzinha. Do jeito que eu gosto. Eu estou chocada como essa pele tá iluminada. Sem passar iluminador. Eu vou passar só mais um pouquinho. O meu iluminador preferido da Mari Maria também. Lindo de viver. E o meu preferido é esse aqui. O Vega. Gente, essa base da Mari é tudo que eu amo. Qualidade, preço incrível. Então agora eu já estou com o iluminador da Mari Maria aqui. Que eu acabei de passar. E vou passar pra finalizar o meu brinde. Ai, que felicidade. Que é... O batom na cor... Abre. Purpleheim. Será que eu estou falando certo? Purpleheim. Purpleheim. Essa cor mesmo. Gente, que lindo. Vocês repararam? Eu coloquei até um lookinho, ó. Lilás. Pra combinar com o meu batom novo. Ai, que lindeza. Gente, e olha essa embalagem. Que perfeição. Ó, que linda. Gente. Gente, e eu achei que esse batom não ia combinar comigo. Pelo menos eu achei. O que vocês acharam? Gente, que lindo. Parabéns, Mari. Se você vê esse vídeo, parabéns. Deixa eu soltar o cabelo aqui pra ficar um negócio mais... Uou. Gente, perfeito. Estou me sentindo. Estou me achando. Amei, amei, amei. Parabéns, Mari. Se você vê esse vídeo, parabéns. Nossa, você arrasou de verdade. Trouxe um produto com preço acessível, que é muito importante. E assim, muita qualidade, muita mesmo. Arrasou. Tá um preço maravilhoso. E esse batom, gente, estou apaixonada. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. De verdade. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like, que me ajuda muito nesse canal, que é o meu sonho. E se é novo por aqui, não se esquece também, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Porque aqui temos vídeo de segunda a sexta. Então assim, tem muito conteúdo pra vocês, tá? Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri